Olha que bapho esse vestidinho, com essa fenda linda, saltão, todo bonitão. Vizinho, destruidor, dá uma olhada nesse decote aqui, cheio de pedras, sainha, imitando couro fake, e a sandália, super confortável, autérrima. Esse vestidinho lindo aqui, né pessoal, esse look bapho, único, dispensa comentários, né? Amei. Esse vestidinho aqui, dispensa comentários, né pessoal? Olha que bapho esse vestidinho, com essa fenda linda, saltão, todo bonitão. Lookzinho, destruidor, dá uma olhada nesse decote aqui, cheio de pedras, sainha, imitando couro fake, e a sandália, super confortável, autérrima. Olha esse, olha esse cropped, incrível, esse shortinho, super tendência, olha o meu salto quadradinho, confortável, dá uma olhadinha lá no espelho como ele ficou. Aprovaram? Gostaram? Eu amei. Pessoal, lookzinho da Adidas aqui, ó, da Vip Jeans. Maravilhosa blusinha e essa calça. Dá uma olhadinha lá, ó, nesse calçadinho, esse tênis top. Encontra onde? Aqui na Vip Jeans. Pessoal, acho que é uma olhadinha lá.